Está no ar Giro Cidade Olá Ariquemes, o seu programa diário Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense está no ar. Fique sabendo agora o que é notícia em Ariquemes e na nossa região do Vale do Jamari. Agradeço o carinho que você, telespectador, tem com o nosso programa. Muito obrigado. E para trazer mais qualidade para você aí de casa, o SBT Ariquemes agora está em HD. Sintonize a sua TV no canal digital 11.1 e tenha mais qualidade de som e imagem na sua televisão. Militares do Corpo de Bombeiros aqui do município de Ariquemes estão participando de um treinamento de salvamento em alturas para retirar pessoas em perigos de prédios e em qualquer situação de perigo. Saiba mais detalhes agora na matéria. Com o intuito de estar buscando cada vez mais melhoria ao atendimento à população, o Corpo de Bombeiros está realizando em um prédio treinamentos para a prática de salvamento em altura. Essa é mais uma das áreas que nós atuamos, desde a área de combate a incêndio, salvamento terrestre, e uma das áreas muito importantes é o salvamento em altura. Muitas vezes nos deparamos com vítimas presas em edifícios, suicidas querendo se lançar de edifícios ou de torres, animais que caem em poças, assim como pessoas também. Então, para esse tipo de resgate, para salvar a vida dessas pessoas, desses animais, nós temos que colocar em prática a técnica de salvamento em altura. Então, hoje, será repassada apenas uma das técnicas durante o ano, que são as técnicas de vantagem mecânica, utilizando a multiplicação da força e redução do peso. Técnica que se colocar em prática com os equipamentos corretos, um bombeiro de 60, 70 quilos, ele consegue retirar um cavalo, uma vaca, ou uma pessoa do dobro do seu peso, apenas utilizando o sistema correto. Hoje nós veremos mais a parte de vantagem mecânica, que é técnicas de como retirar a pessoa presa num poço ou presa no edifício. 39 bombeiros participaram do treinamento, onde são ensinadas técnicas de resgate e também acesso ao local da ocorrência. Nós passaremos algumas técnicas de rapel também, alguns cuidados devem ser tomados, mudança de cabo, transposição de um prédio para o outro, e sistemas de ancoragem, vários sistemas de ancoragem, técnicas que o bombeiro pode chegar com facilidade e rapidez, poder salvar uma vida. Eu acho muito importante o tenente estar fazendo isso, porque mesmo a gente tendo essa matéria, ter tido essa matéria no curso, a gente acaba perdendo com o tempo, se a gente não praticar. E a gente está realizando isso, é bom para a gente estar apto a fazer qualquer salvamento dessa natureza que possa surgir. Eu estou achando muito bom, estamos fazendo as técnicas básicas de ancoragem e salvamento de vítimas. Nós vamos aprender mais ao longo do dia, mas até agora nós já repassamos o básico. Segundo o comandante do subgrupamento do Corpo de Bombeiros, estes treinamentos frequentes são de fundamental importância para que futuramente, em caso de emergência, não venha a cair no esquecimento. Principalmente a nossa profissão, como atuamos em várias áreas, tem que ter essa capacitação frequente. Então, toda semana, ou pelo menos uma vez por mês, tem que estar sendo realizadas essas atividades para que as práticas, as técnicas não caem no esquecimento. Os bombeiros também aprenderam a fazer nós e amarrações, como também a equipar e passar orientações para vítimas. Você quer abastecer com combustível de qualidade? O Alto Posto Canaã é o lugar certo, eu recomendo. Lá você tem um bom atendimento, produtos de qualidade, serviços rápidos para o seu veículo e ainda concorre a prêmios. É hora de comemorar! O Alto Posto Canaã e o Alto Posto Capitão estão em festa e convidam você a participar da promoção de aniversário. Ao abastecer acima de 30 reais no Alto Posto Canaã e no Alto Posto Capitão, você ganha cupons para concorrer a um tablet, uma TV LG 43 polegadas e uma moto Honda Fan 160 SDI. Sorteio no Alto Posto Canaã, dia 1º de outubro. Aproveite, abasteça e tenha mais chances de ganhar. Promoção de aniversário, Alto Posto Canaã e Alto Posto Capitão. Agora você já sabe, abastecer com qualidade, combustível bom é no Alto Posto Canaã. Um abraço para toda a equipe do Alto Posto Canaã e Alto Posto Capitão, porque os apaixonados por carros sempre voltam. No último sábado, dia 18 de junho, foi aberto oficialmente os trabalhos para o show do cantor evangélico Fernandinho, no próximo dia 8 de julho. Na reunião foram tratados vários assuntos, entre eles vendas de ingressos, arrecadação de alimentos e transporte para a população que vai participar do show. Confira comigo agora como foi na reportagem de Apolicarpo Feitosa com imagens de João Rafael. A reunião que aconteceu no Hotel Aquários para tratar de assuntos relacionados ao evento contou com a participação de representantes das igrejas evangélicas, onde foi pedido a união do povo de Deus, independente da denominação. Estamos aqui nessa manhã, o dia do evangélico, com Ezequias, um dos coordenadores do show do Fernandinho. E ele vai falar um pouco para a gente sobre essa reunião hoje aqui no Aquários, que vem trazer aqui algumas orientações para a coordenação geral e os líderes das igrejas evangélicas em Arquemos. Ezequias, fala um pouquinho dessa reunião aqui com a gente hoje pela manhã, com toda a imprensa aqui. Em primeiro lugar, agradecer ao Giro Cidade por estar abrindo essa oportunidade para nós, para falarmos da importância desse evento, que é a vinda do Fernandinho em Arquemos. Um show, um trabalho gospel evangélico para toda a sociedade de Arquemos. De tamanha importância de envolver toda a classe evangélica, interdenominacionalmente falando, hoje é um dia especial para o cedido evangélico. Nós, através do nosso coordenador Geraldo, resolvemos fazer um café da manhã para a sociedade, para os pastores, para a imprensa, para nós divulgarmos esse trabalho que dia 8 de julho, nós estaremos com o Fernandinho aqui, 8 de julho, às 20 horas, com o cunho de arrecadarmos cestas básicas. Nós temos o objetivo de levantarmos mil cestas básicas para distribuirmos para a sociedade carente da cidade de Arquemos, através do CAP, que é uma associação que já há mais de 5 anos distribuímos cestas para as pessoas carentes. E uma das formas desta distribuição é através das igrejas, da sociedade organizada. As igrejas, através dos pastores, tem as pessoas cadastradas que todos os meses ajudam essas famílias carentes. E o cunho desse evento é transformar em cesta básica, até porque será um valor irrisório a entrada, de apenas 10 reais, 15 reais, depende de onde você quiser ficar lá no dia. Para transformar isso em cesta básica. Todo o resultado será transformado em cesta básica, além de 2 kg de alimentos não perecíveis que você vai levar. Você vai levar 2 kg de alimentos a seu gosto não perecível, para transformar em cesta básica, para depois nós convidaremos vocês, na entrega dessas cestas, para que a comunidade seja também atribuída com esse momento tão especial. Ezequias, nós ainda vamos ver aqui o desenrolar da reunião, ver as estratégias da coordenação geral, e vamos também, logo após, tomar um café, como você mesmo falou, com a imprensa local, e voltaremos a falar ainda do evento com você e com o restante da organização, para trazer mais informação para o nosso telespectador. Com certeza. Só frisando que dia 8 de julho, o Fernandinho está em Ariquemes ao vivo, uma grande expectativa e uma informação importante. Toda a região do Vale do Jamari já está envolvida. Haverá várias caravanas confirmadas através da coordenação, para brilhantar esse evento, que vai ser no estádio, no estádio aqui de Ariquemes, com o público no Valerião, no estádio Valerião, onde o público, a motivação das pessoas comprando os ingressos, a expectativa de levar o produto, o alimento não perecível, é grande. E o Fernandinho é um homem de Deus que tem atraído multidões, levando a palavra de Deus para a comunidade do Brasil. O idealizador do evento, Geraldo Alves, falou que também será dado a oportunidade aos pratas da casa, a partir das 19 horas. É um evento evangélico, né? Eu costumo dizer que evangelizar através do louvor, da adoração. É isso que nós aprendemos a fazer, gostamos de fazer. E contratamos ele para estar conosco aqui, na sexta-feira, dia 8, próximo, né? De julho. E contamos com a presença de todos, né? Com o apoio de todos, para estar participando conosco ali, certo? E levando seus dois quilos de alimentos, porque você vai estar ajudando famílias, pessoas mais necessitadas, mais carentes, indiretamente. Porque nós vamos estar convertendo isso aí diretamente para essas famílias mais necessitadas. E é o chamado 2 e 1, né? Juntando o útil ao agradável, evangelizando e ajudando vidas. Geraldo, sabemos também que irá ser dada oportunidade para as pratas da casa, antes do show do Fernandinho, né? A partir das 20 horas, a prata da casa pode também estar ali apresentando, aqueles que já têm CDs também lançados, pode também estar ali apresentando. Como é que faz para fazer essa inscrição? Precisa procurar a coordenação? Como é que é feita essa inscrição do prata da casa? A gente vai estar divulgando através de vocês um telefone de contato, o tempo ele é corrido, né? E aí vamos dar oportunidade para as principais pessoas, né? Que evangelizam através do louvor, que vão estar lançando o seu CD para cantar pelo menos um hino, tá? Então, o nosso organizador, o guerreiro, vai estar passando o telefone aí para as pessoas, passando o contato, vai estar procurando na semana e nós vamos estar organizando sim. É um prazer para nós poder estar apoiando essas pessoas, né? É um direito dele, que nós temos o conhecimento disso e vamos estar ajudando sim, sem dúvida. Geraldo, venda de ingressos, ingressos a partir de R$ 10,00, me parece que desse valor são limitados, né? Parece que só 1.400 ingressos à venda, né? E os postos, a arrecadação também dos quilos de alimentos, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente. Esse valor de R$ 10,00 mais 2 quilos de alimentos é um espaço que foi liberado pelo Corpo Bombeiro, que é chamado aqui bancada, tá? Ali do estádio. Então, você que quer comprar seu ingresso por um valor bem menor, né? É hora de correr, tá? Porque vai ter outros espaços aí, mais 6, 7, 8 mil lugares, mas lá para frente o valor já muda um pouquinho. Isso aí vai ser divulgado através da imprensa, que eu não estou muito ciente, mas, na verdade, o espaço é limitado, né? Nós não temos como estar liberando, porque isso aí tem aí todo um conselho, né? Todo um quesito que nós temos que cumprir. Perfeito, Geraldo. E o pastor e cantor, né? Fernandinho também, vai trazer também uma palavra para o povo de Ariquemes. Não vai ser só a questão de hinos que irá ser cantados, mas também ele vai trazer uma palavra para o povo de Ariquemes. Sem dúvida. Ele prega também. Ele prega o evangelho, ele canta, ele dá testemunho, ele é uma pessoa, assim, que ele tem uma vida com Deus exemplar, né? Exemplar e experiente. Então, isso para nós vai ser muito importante também. As pessoas que indo ali vão ser agraciados também com essa pregação dele. Sem dúvida. Parabéns, Geraldo, pela realização desse evento, através também da CAP, né? Também a EG Produções e também o Geraldo da Rondônia, que é você, o empresário, que sempre está trazendo para o povo de Ariquemes eventos como esse, para que o senhor possa abençoar o povo de Ariquemes, juntamente com a sua esposa também, que tem lhe ajudado bastante. E também os pastores das igrejas, como nós vimos hoje aqui nessa reunião, para a organização, os pastores que se fizeram presente de outras igrejas aqui, e de várias igrejas também que estão ajudando na coordenação do evento. Exatamente. Mas, primeiramente, obrigado pelo parabéns, né? Vocês também estão de parabéns, sempre tem nos apoiado, nos ajudado. E reunimos aqui nesse Dia do Evangelho, aproveitando aí todo dia o Dia do Evangelho, mas tem um dia especial que é hoje, que foi aí por lei determinado. E parabenizo também a todos, todos os cristãos, né? Todos os cristãos, todas as pessoas. Então, aí nós nos reunimos aqui hoje para estar falando um pouco da organização, da organização, da ERA organização, e pedindo apoio para toda a massa evangélica, para estar participando conosco, através do seu líder, né? E levando aí, divulgando esse evento, tá? Olá, pessoal. Dia 8 de julho, eu vou estar no Estádio Municipal de Ariquemes. Você não pode perder, leve 2 quilos de alimento, e vou estar lançando o meu mais novo CD, Galileu. Fica na paz e até lá. 8 de julho. Atenção, empresário. A sua empresa está precisando de capital de giro rápido e fácil. Vem para a C&K. Confira comigo o VT. Dica C&K para você que é empreendedor individual, pequeno, médio e grande empresário. Precisou de dinheiro rápido? Venha para a C&K e antecipe os recebíveis da sua empresa com a gente. É rápido, fácil e sem burocracia. A C&K é para você, empresário, que acredita e investe no seu negócio. Então, chega de aperto. A gente tem uma negociação especial para a sua empresa. Venha conhecer. Ligue 3516-5015. C&K, antecipando seus planos. É intervalo. Já, já voltamos. Estamos de volta e nós vamos assistir nesse bloco o nosso giro esportivo com os ciclistas do nosso município de Eriquemes que estiveram aqui no nosso estúdio com um convite bem bacana para você. Roda a vinheta. Iniciamos o nosso giro esportivo de hoje de uma forma bem diferente. Estamos aqui com a Rosângela Gomes, organizadora do ciclismo aqui em Eriquemes e que vai falar um pouquinho para a gente de um grande evento que irá acontecer no próximo sábado e também no próximo dia 3. Não é isso, Rosângela? Isso. Então, e está aqui do lado também a atleta, né? A atleta Viviane, né? A Viviane faz parte do ciclismo de Eriquemes e também vai participar dessa competição. Rosângela, fala um pouquinho para a gente já do evento do dia 3 que me parece que é para nacional, né? Fala um pouquinho sobre isso, que horas que vai acontecer o evento e que categoria que é para os nossos espectadores. É a nossa terceira travessia dos fortes. Ela consiste, antes, a primeira travessia só era de Montenegro e Ariquemes. Hoje, a travessia, ela vai Ariquemes, Montenegro e Montenegro-Ariquemes. Então, assim, um percurso bem maior, de cento e poucos quilômetros, né? Com a categoria profissional, a qual vai valer para o ranking nacional, que é a categoria Elite, a Master A, que vão fazer esse percurso de 100. As demais categorias são provas menores. Saída, largada sempre da 421, sentido a Montenegro. Dia 3, a partir das 6 da manhã, estaremos lá concentrados. E às 6h20, sai a primeira bateria. São várias categorias, começando pela Elite Masculina, Master A, Master B, Veteranos, Mountain Bike Feminino, Mountain Bike Masculino. E na categoria feminina, temos a Elite Feminina também da Speed. Percebemos que o nome é Corrida dos Fortes, né? Travessia dos Fortes. Então, é para os fortes mesmo, né? Isso. Só você se inscrever e participar já é considerado forte por ter encarado esse desafio, né? Superado seus limites. Então, a ideia é essa. Você sempre está buscando superação dos seus limites, sempre melhorando a sua marca. Então, é uma competição que agrega valores, não só na parte profissional, mas também do iniciante, da qualidade de vida, daquele que faz o pedal só como atividade física mesmo, para melhorar a sua qualidade de vida. Por isso, nós abrimos a categoria Open. Então, na categoria Open, não vai importar o tempo que vai levar, né? O importante é que consiga fazer o percurso. Isso, não importa o tempo que vai levar, que você consiga fazer o percurso. Eu posso fazer a instrução? Você pode fazer. Só cuidar com as medidas de segurança, ter o seu capacete, que está aqui a Viviane com o capacete, ter sua luva, que são materiais, assim, de segurança. Não precisa. Isso, é na bike, é mais só a luva para não escorregar a mão, devido ao suor e o capacete se cair e proteger a cabeça. Quem tem uma bicicletinha, daquelas que tem uma cestinha na frente, uma bicicletinha comum, pode participar? Não, aí na competição já não pode participar. Você vai poder participar do passeio ciclístico, e já já vou falar do passeio ciclístico. Perfeito. Vamos agora falar um pouquinho com a Viviane também, né? Passa o microfone para a Viviane. Eu quero fazer uma pergunta para a Viviane. Há quanto tempo você participa do ciclismo e quantas competições você já participou? Então, já tem mais ou menos um ano e meio que eu participo, e competi mesmo, já competi em três competições. O estadual, que aconteceu em Porto Velho, fiquei em segundo lugar, e a travessia dos fotos, o ano retrasado. Eu participei e fiquei em quarto lugar. Então, a gente tem uma campeã aqui, né? Ficou em segundo lugar, participou pela primeira vez, já ficou em segundo lugar, é importante isso aí. Viviane, você deve estar participando dessa agora no dia 3. Sim, vou participar, é o desafio, né? E já é na profissional, não é na categoria open, não, né? Não, na profissional. Open é para mim, para a Genima, né? Isso. Para o John, né, John Rafael? Vamos lá pegar nossas bikes, mas a minha tem uma cestinha na frente, eu vou ter que providenciar uma dessa aqui profissional, porque senão eu vou ter problema lá. Se bem que vai ter corpo de bombeiro, vai ter ambulância, né, Rosângela? Fala para a gente agora. Sim, nós já fizemos a reunião sábado passado com as autoridades, onde estava presente o Corpo do Bombeiro, o SAMU, Guarda Mirim, Polícia Militar, Guarda Municipal, tudo para discutir a logística e a segurança da competição. Então, já está... A PF também estava conosco na reunião, então, está tudo alinhado, nós estamos fazendo os ajustes que eles nos pediram, né? Em questão, assim, que a gente quer frisar muito, na 421, os condutores de carro, que dia 3 haverá competição para tomar toda a atenção na BR, que vai ter ciclista e muitos ciclistas participando na BR. Então, os moradores, as pessoas que vão trafegar ali na 421, dia 3 do 7, que é no domingo, pegar muita atenção, nós vamos estar dando prefeitagem, a Guarda Mirim vai dando os panfletos de atenção, cuidado, ciclista na pista, vai ter umas faixas indicando que tem ciclista na pista, mas nós já queremos aqui alertar a população, os moradores daquela área ali, Ariquemes Montenegro, que dia 3 vai ter competição na 421, para tomar cuidado na hora que sair com o seu carro da linha ou da sua casa, quem mora na BR, com os ciclistas que vão estar trafegando nesse dia. Tá, Rosângela, eu vou aproveitar o seu feedback e quero mandar um recado para os ciclistas de Ariquemes, daqui do município, que andam de bicicleta aqui na cidade. Eu tenho visto muitos acidentes de bicicleta aqui, então a gente quer dar um alerta aqui para vocês que não são profissionais, que andam nas ruas de Ariquemes, para tomar muito cuidado. Eu mesmo já evitei vários acidentes, porque os ciclistas, eles costumam andar de 2, 3, do lado um do outro na rua. Então, eles ocupam totalmente a pista de tráfego dos carros. E é bom sempre que você ande um atrás do outro, em fila indiana, assim que chama, para que evite determinados acidentes. E também, Rosângela, faz aí um alerta também para o pessoal que vai trafegar na BR dia de terça e quinta, que parece que o pessoal do ciclismo treina na 421. É, todas terça e quinta. Pela manhã, nós temos a equipe a qual eu faço parte, que saímos daqui 5 horas da manhã, pedalando. Tem outra equipe que vai à tarde, às 16h30, que é o pessoal da Elite. Então, assim, sempre terça e quinta, sábado e domingo, vai ter atleta na 421, treinando. Então, peço aí aos nossos condutores, que tenham uma atenção maior, tenham um cuidado maior, mantenham um metro e meio de distância de ciclista, que é o código disso, que é previsto por lei. Então, nenhum automóvel pode passar tão perto do ciclista. Eu já senti isso. Quinta, terça-feira mesmo, um caminhão passou muito próximo do nosso, chegou a balançar nossas bikes, e está previsto, é penalidade. Ele tem que passar, no máximo, um metro e meio longe do ciclista, principalmente na BR. Então, peço aí, faço um apelo aos condutores para que passe um metro e meio do ciclista e tome todo o cuidado e atenção na hora que está trafegando nesse pedaço de Ariquemes-Montenegro, Montenegro-Aiquemes, que sempre vai haver ciclista, terça, quinta, sábado e domingo. E quero pedir aos ciclistas, nossos atletas, também mais atenção, muito cuidado, não andar de grupinho, dois, três, sempre em fila indiana, sempre próxima à linha branca para evitar acidentes. Então, Rosângela, fala agora para a gente, novamente, o local, o horário da competição e também o percurso que vai ser feito pelos ciclistas. Nós temos a categoria profissional, como eu já falei, masculino elite, e a Master A, que vai fazer cento e poucos quilômetros, vai até Montenegro e volta. Nós temos a categoria elite feminina, que vai fazer setenta quilômetros. Nós temos a categoria Master B, que também vai fazer setenta quilômetros. A veterano vai fazer cinquenta quilômetros, a Open, cinquenta quilômetros. Bike masculino, também setenta quilômetros. E a bike feminina vai fazer trinta quilômetros. Então, esses são os percurso. Os iniciantes, os atletas de Ariquemes, que não participou de competição, que ainda não é federado, está liberado participar da Open. Os demais atletas que já participaram de competições estaduais, nacionais e está federado, por favor, se enquadrem na sua categoria, se façam a sua inscrição de acordo com a sua idade na sua categoria. Rosângela, e o local para fazer a inscrição? A inscrição é somente pelo site da E-CAP. Você vai entrar lá no site da E-CAP e abrir a fichinha e fazer a sua inscrição. Vai gerar um boleto, você vai pagar no banco. Não tem outro local, outra maneira de fazer a sua inscrição. A inscrição só é feita pelo site. E pago no banco. É até sexta-feira, que antecede a corrida. Até dia dois, você pode estar fazendo a sua inscrição. Após isso, não tem como fazer a inscrição. Não adianta os atletas virem de outro município, de outro local e deixar para fazer a inscrição aqui, que não vai ter como fazer. Até que dia? As inscrições até dia dois, pelo site, só, único local. Então, como é horário, tem que pagar o boleto, ele só vai poder fazer até as duas horas, até as 14 horas, a sua inscrição no dia dois. Perfeito, Rosângela. E aí, quem não tem computador em casa, não tem internet, pode também estar aí na Lan House, é só entrar no site da ICAP? Sim, ou pode estar indo, nos procurando, me procurando, ali no Centro Cultural pela manhã, que a gente pode estar fazendo lá, ou na Academia Rosângela Dance, a gente faz lá a inscrição na hora, gera o boleto e dá para ele, ou na Bicicletaria Jamari também. Inclusive, a Bicicletaria Jamari disponibilizou um computador só para fazer isso. Pronto, perfeito. Então, quem não tem, pode ir na Bicicletaria Jamari, que eles estão lá fazendo a inscrição e gerando o boleto para a pessoa ir pagar. ou no Centro Cultural. Isso. Que documento eu preciso levar para fazer essa inscrição? Só o RG, mais nada. Lembrando que sua inscrição só está efetuada após você pagar no banco. Se não pagar, se fazer só a inscrição e não efetuar o pagamento, não participa também. E não adianta falar que está com a inscrição pronta, que quer pagar na hora, que a gente não vai pegar em dinheiro. A inscrição é só pelo site e o pagamento só pelo banco. Perfeito. Agora vamos falar do passeio ciclístico. Vai ter um passeio ciclístico no próximo sábado, é isso? Isso. Dia 25 agora, nós estamos com o primeiro pedal contra a incontinência urinária. Até o Merreira me chamou, me convidou para fazer esse alerta à população Ariquemes. Ela, mais tarde, vai estar falando, explicando o que é essa incontinência urinária para todos. Muita gente está na cabeça que essa pedalada e incontinência urinária é só para a mulher, não. Ocorre em homens também, é sério e é muito mais frequente do que pensamos. Então, é um alerta para a população cuidar da sua saúde, procurar fazer aquela prevenção antes, para que não fique doente. O importante é isso aí. Então, esse pedal, o objetivo dele é esse, alertar a população para sempre se cuidar antes, não deixar ficar doente. E é para homens e para a mulher. Os 100 primeiros inscritos vão ganhar uma camiseta do evento, você viu, está bem bonito o logo. Está bem bacana. E depois, o passeio, vai ter vários brindes que a gente vai estar sorteando das pessoas que estão nos doando o brinde para fazer o sorteio no dia do evento. É nesse sábado, a saída é às 16 horas, ali do lado da Academia Rosângela Dance. O percurso é de 4,8 km, quase 5, 5 km mais ou menos. Essa dá para mim. Essa dá e pode ser qualquer bike, qualquer bicicleta está valendo, até a de cestinha. A minha de cestinha eu vou lá. Isso, por quê? Porque é um passeio, é devagarinho, você vai falando com a população da importância de prevenir doença, de se cuidar. Nós temos o apoio da Secretaria de Saúde também, que vai estar conosco nesse dia. Então, assim, temos o apoio da Guarda Mirim, que vai estar conosco nesse dia. Temos vários parceiros que estão junto abraçando essa causa contra a continência urinária. Temos a Academia Corpórea, temos a Academia Biofísica, que está junto também. Então, assim, a Rosângela Dance e a Thelma Herrera lançou a bandeira e está na organização. Mas tem várias pessoas junto para cuidar da nossa cidade. E aonde que eu faço a inscrição? Como é que eu... O que eu tenho que levar para fazer a inscrição? A inscrição você pode ligar ou pode só passar o... Ir na Academia Rosângela Dance e fazer a sua inscrição. É nome e telefone para garantir a sua camiseta. Você pode estar nos passando no WhatsApp também, no meu ou no da Thelma, ou também no telefone 3536-6366 lá na Rosângela Dance Academia também. Pode repetir o telefone. 3536-6366. Pronto. Eu acho que deu para o telespectador anotar o telefone. E outra coisa, Rosângela, nesse passeio de sábado agora, também nós teremos a presença de corpo de bombeiro ou de ambulância? Porque, por exemplo, eu mesmo posso precisar, né? Eu posso precisar. Nós não vamos ter o corpo de bombeiro nesse evento porque ele é um evento pequeno e é dentro da cidade. Nós vamos ter o acompanhamento do SAMU, da saúde, o apoio da saúde, da Secretaria de Saúde que vai estar junto conosco. E da guarda municipal que vai fazer o batedouro para nós. Então, é assim, é um percurso pequeno e é um passeio bem tranquilo. Então, precisamos de um aparato maior, uma logística maior como na travessia. Perfeito. Realmente, como o percurso é pequeno, é dentro da cidade, como você já falou, é um passeio, né? Devagar, bem devagarinho, né? Ali parando, conscientizando. Acredito também que vai ter muitos profissionais de educação física que também, esse pessoal também sabe lidar com algum tipo de situação, que alguém venha passar mal, tem uma tortura, alguma coisa assim. Já vai ajudar ali, junto com o pessoal. É, nós vamos estar com a Secretaria de Saúde junto, a equipe da saúde junto. E, então, assim, e também os profissionais que queiram abraçar a calça estar conosco, que está todo convidado também. Rosângela, e se algum telespectador agora estiver nos assistindo e quiser, a partir de agora, fazer parte desse grupo de ciclismo que você está à frente aí organizando, desse pessoal que sai para pedalar, o que tem que fazer? Quais são as recomendações que você dá para esse telespectador se ele quiser, a partir de agora, já começar a praticar esse esporte? É, é uma associação, chama AECAP, Associação Esportiva e Cultural Amigos do Pedal. Para você fazer parte, é só nos procurar, nós vamos fazer a sua inscrição. Em três em três meses, tem a Assembleia que aprova o seu associado. É uma associação normal, né? Então, você faz a inscrição, paga uma taxinha lá. Em três em três meses, tem a Assembleia para você ser aprovada ou não. todos que entraram são aprovados sempre, porque, como associação, todos são bem-vindos, né? E aí você paga uma taxinha mensal e faz parte da associação, chama AECAP. Fora isso, a gente tem, assim, vários grupos que pedalam como qualidade de vida na cidade. É, você só chegar, nos procurar, e ver o horário, e é bem-vindo também. Nós temos também o Bike Trilha, que já já a gente vai estar falando da primeira pista de trilha que a gente está abrindo lá no Infro. Nós vamos fazer a inauguração com uma competição. E o Bike Trilha é bem divertido, quem não curtiu ainda, vale a pena experimentar, a experiência é caminhar com a bike dentro da mata. É feito ali na localidade do Infro, ali? Está sendo, já construiu, está pronta a pista, agora nós estamos construindo as pontes, e nós estamos querendo inaugurar brevemente. Perfeito, Rosângela. Agora, as suas considerações finais, reforça novamente o convite aí para o pessoal participar, tanto do passeio, aqui dentro da cidade de Ariquemes, quanto também do evento próximo da Nacional. É dia 3 ou dia 13? 3. Dia 3. Dia 3. Quero aqui, então, convidar todos os nossos ariquemes para estar conosco na primeira pedalada contra a continência urinária, que é nesse sábado agora, dia 25. Saída às 16 horas em frente à Academia Rosângela Dance. É um percurso pequeno e é um passeio ciclístico. Pode ir com a bicicletinha de cestinha, pode ir levando o filhinho na cadeirinha, tudo vale. Após o passeio, nós vamos estar presenteando com sorteio de brindes para todos que participaram conosco. Lembrando que a bandeira maior é você se prevenir e ter uma melhor qualidade de vida. Esse é o objetivo da primeira pedalada contra a incontinência urinária. Homens, vocês também têm incontinência urinária. Vamos se cuidar também. Vamos quebrar esse tabu, tirar essa vergonha e procurar se cuidar. E as mulheres, como sempre, também têm que se cuidar. Muito mais ainda, porque a mulher tem uma série de fatores que agregam aí que prejudicam a saúde. Perfeito, Rosana. A gente também não deve esquecer de agradecer a prefeitura, que eu acredito já soube, já está dando também apoio para vocês nessa pedalada, nesse passeio ciclista. O passeio ciclista, nós estamos junto com a Secretaria de Saúde, em nome do nosso secretário José Hildo, em nome do nosso prefeito, queremos agradecer aqui a presença já antecipadamente de todos os ciclistas e a vocês por terem nos dado essa oportunidade. E a Travessia dos Fortes, nós temos o apoio da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, esse evento, um evento realizado pela Aritrilha, e com a coordenação da ECAPE. Nós queremos aqui deixar nosso abraço ao Vadim, ao pessoal do Aritrilha lá, que nos abraçou também e está junto conosco nessa causa. E agradecer aí nosso prefeito e nossos vereadores que juntos se reuniram e estão realizando os eventos de ciclismo na cidade. Esse é o segundo ano que nós, é o terceiro ano que nós temos o apoio da Prefeitura e da Câmara de Vereadores para a realização das três provas ciclísticas na cidade de Ariquemes. Perfeito, Rosângela. A gente quer também, em nome do SBT, agradecer ao prefeito e à Prefeitura no geral, à Secretaria de Saúde, por estar também realmente dando esse apoio, uma coisa interessante, que a gente vê pouco nos outros municípios. Aqui a gente tem visto bastante isso aqui em Ariquemes. a Prefeitura e os secretários, ali a coordenação do prefeito, ajudando aí a prática do esporte aqui em Ariquemes. Então, a gente quer agradecer a você também, Rosângela, por ter vindo até aqui, aceitado o nosso convite e sinta-se à vontade e o SBT está de portas abertas para receber vocês. Nós agradecemos em nome do nosso presidente da ECA, que é o Sandro Ranucci, hoje não pôs estar aqui conosco, o nosso vice, que é o Ozeias. E, com certeza, terça-feira eles vão estar todos juntos lá, com a Gemima, já marcamos, vamos fazer uma entrevista com todos os ciclistas lá, no local que eles treinam, na verdade, aí vai ter um número grande de ciclistas. Lembrando que hoje Ariquemes é referência no ciclismo, nós temos dois campeões, tanto na categoria feminina com a Cris Matos, Cristiane Matos, quanto na categoria masculina com o Paulinho. Então, assim, Ariquemes hoje é referência. E isso nas categorias de elite. Ainda temos campeões na veterano com o Sr. Antônio, que ficamos em primeiro lugar no Estado, ano passado, e o polaco na Master B. Então, assim, a gente está bem representado em todas as categorias do ciclismo, levando o primeiro lugar. Perfeito, Rosânges. A gente quer também dar um recado ao nosso telespectador que nós também iremos trazer também matéria da Academia Okinawa que trouxe aí da Irlanda, onde eles estavam competindo. Eles trouxeram três medalhas para Ariquemes. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Está de parabéns à Academia Okinawa. E a gente vai estar trazendo matéria sobre isso aqui no Giro Esportivo. Esse foi o nosso Giro Esportivo de hoje. Antes, deixa eu agradecer, eu já ia esquecendo de agradecer ao Rinaldo, à Dona Maria, ao Sr. Antônio, também ao Sr. Raimundo ali do Senac, ao Walter e todo o pessoal ali do Senac que sempre nos assiste e nos dá o prazer da sua audiência. Esse foi o nosso Giro Esportivo de hoje. Um abraço e até mais. A Ariquemes é a capital do agronegócio no estado de Rondônia de 23 a 31 de julho na APA, Associação dos Pecuaristas de Ariquemes. É a 33ª Expoare com a presença de expositores de grandes marcas, comercialização de animais e os principais agentes financeiros fomentando o agronegócio em Ariquemes, no Vale do Jamari e em todo o estado de Rondônia. Uma feira de negócios onde a atração principal é o agronegócio. Essa é a preocupação da diretoria da APA. Venha fazer parte deste show de negócios 33ª Expoare, a força que movimenta o agronegócio no estado de Rondônia. 33ª Expoare, a sua festa! Quem participa aprova. Foi ótimo fazer negócio na APA. Tinha o produto sendo exposto na Expoare e nós pudemos ver como era o equipamento e isso foi interessante porque deu para testar diferentes máquinas. E nesta edição o agronegócio vem com mais força. Vamos trazer novas tecnologias, máquinas diferentes porque a gente está vendo que o crescimento da agricultura aqui na região está muito bom e consequentemente a APA vai trazer bons negócios para nós também. 33ª Expoare. Já garantiu, meu? Garanta o seu kit também. Agora o recado é para você que está procurando um emprego. Caneta e papel na mão, confira comigo as vagas do Cine. Açougueiro, duas vagas. Cozinheira, uma vaga. Costureira, uma vaga. Auxiliar de mecânico, uma vaga. Auxiliar de cozinha, duas vagas. Encarregado de produção, uma vaga. Encarregado de depósito, uma vaga. Eletricista, uma vaga. Gerente administrativo, uma vaga. Instrutor de autoescola, duas vagas. Marceneiro, uma vaga. Motorista, uma vaga. Pintor de imóveis, uma vaga. Técnico de segurança no trabalho, uma vaga. Técnico em informática, uma vaga. Supervisor, uma vaga. Serralheiro, uma vaga. Secretária, duas vagas. Vendedor, uma vaga. Vagas para portadores de necessidades especiais. Auxiliar de serviços gerais, três vagas. Açougueiro, uma vaga. Fiscal, uma vaga. Zelador, uma vaga. O atendimento no Cine funciona das 7h30 até as 13h30. Os interessados devem procurar a agência do Cine Ariquemes, localizada na Travessa Marte, número 150, com carteira de trabalho, CPF, currículo preenchido e uma foto 3x4. O SBT agora está em HD. Sintonize a sua TV no canal digital 11.1 e tenha mais qualidade de som e imagem na sua televisão. É intervalo? Não sai daí. Voltamos já já. Você sabia que 60 milhões de pessoas não conseguem pagar as suas contas? De cada 10 brasileiros, 4 estão com dívidas atrasadas em serviços básicos, como água, luz e telefone. E também no banco e até no cartão de crédito. Devido ao momento que o país está passando, o Marcelo Greff esteve em nossos estúdios, aqui no SBT Ariquemes, e gravou um giro-entrevista especial, dando dicas para sabermos como fugir da inadimplência. Roda a vinheta. Olá a você que está acompanhando o programa Giro Cidade. O nosso quadro Giro Entrevista de hoje é com o Marcelo Greff, ele que é coach, nosso parceiro aqui do programa Giro Cidade. É sempre uma honra ter ele aqui no nosso programa, Marcelo. E hoje nós vamos falar sobre inadimplência. No último programa, no nosso último Giro Entrevista, ele falou um pouco sobre indicadores. E um desses indicadores é a inadimplência. Aí eu vou perguntar para ele agora por que a inadimplência é tão importante, Marcelo. Ótimo. Que bom estar aqui de novo. Já estava até sentindo faltas. Já estava com saudades. Bom, a inadimplência, tu sabes que a elaborar, além de coaching e de atendimento psicológico, também trabalha com assessoria empresarial. E um dos motivos que mais nos procuram, os motivos que mais procuram elaborar, é justamente a vendas, inadimplência e recursos humanos. São os três motivos que fazem com que as empresas mais busquem os nossos serviços lá. Tirando a parte de vendas, que a gente já vem conversando aqui um certo tempo, a inadimplência se torna importante, porque o que é inadimplência? Nada mais é que o indicador que mostra o percentual de clientes que estão nos devendo. Aqueles clientes que compraram a crédito, que passaram um certo período e não nos pagaram. Contabilmente falando, em determinado tempo, a gente deduz contabilmente da empresa. É como se você fizesse uma despesa de um valor. E se você não cuidar da inadimplência, vai chegar num período onde você vai estar quebrando, você vai estar falido e não sabe por quê. E está sempre trabalhando só a questão da venda, quando, na verdade, você está perdendo muito dinheiro. Então, o indicador inadimplência, ele se torna vital para uma empresa, porque é dinheiro escoando, é dinheiro sendo jogado no lixo, no ralo, se você não cuidar. Por isso que é um indicador vital. E este indicador inadimplência, ele nos ajuda a tomar decisões de vendas, nos ajuda a tomar decisões de preço, de produto e mais outras coisas também. Marcelo, não só como empresas, mas também muitas pessoas físicas têm essas inadimplências. O Brasil, ele tem muitas pessoas, tem um número alto de pessoas inadimplentes. Falando no linguajar popular, inadimplência seria dívidas, correto? Isso, é. Inadimplência são aquelas pessoas que estão devendo. Então, ou seja, o inadimplente é aquele indivíduo que está endivedado. E quando nós falamos realmente disso, quando uma empresa começa a cuidar dos seus inadimplentes, o que são os inadimplentes? Quando tu pega a nossa carteira de clientes, tu tem clientes que, num período, tu libera, digamos, a venda de um produto lá em nove vezes. Em nove meses, tem pessoas que morrem, tem pessoas que mudam de cidade, tem pessoas que ficam desempregadas, que ficam doentes, tem pessoas que passam, que são comerciantes e os seus comércios vêm a fechar. Ou seja, tem pessoas que se divorciam, enfim, os motivos que levam uma pessoa a não pagar a sua dívida são diversos. Então, por isso que é muito importante estar sempre olhando para este indicador, porque quando ele me der sinal de que as coisas não estão bem, eu já começo a tomar as minhas medidas pró-ativas. Porque senão, o que vai acontecer? É o que acontece sempre. Dá uma crise na economia, as vendas caem. O pouco que nós vendemos, as pessoas não conseguem pagar. E aí começa a fechar a loja e não para mais. E como se mede esta inadimplência? Isso é importantíssimo. Tu sabes que, quando nós chegamos nas empresas para fazer o trabalho sobre inadimplência, muitas vezes nós chegamos à conclusão que as pessoas fazem de uma forma simples. Simplesmente elas somam o que tem para trás, que não estão recebendo, até chamam isso de perdido algumas empresas, e vão lá e vê o valor que tem, divide pelo seu faturamento, e acham que está bom ou ruim. Mas não. O que acontece hoje? Hoje, a maioria das empresas, seja de microempresa a grandes empresas, trabalha com capital de giro do sistema financeiro, de bancos. Então, é necessário a gente entender como é que o banco também mede a sua inadimplência, como é que o setor financeiro mede a sua inadimplência. E trazer essa metodologia para dentro do meu negócio, para que eu possa ter um índice que vai me dar mais ou menos o que os bancos me cobram. Vamos traduzir essa brincadeira toda, que fica mais simples. Digamos que eu vendi, tenho títulos que estão atrasados em dezembro de 2015. Isso, 180 dias depois, vai ser minha inadimplência de junho. Ou seja, um cliente que não me paga 180 dias, a tendência é que ele não me pague mais. Mais ou menos seria isso. É claro que tem como receber. Então, este indivíduo, eu vou lançar ele como uma perda financeira. Este montante, eu divido pelo valor que eu estou vendendo. Isso vai me dar um percentual de inadimplência. Ótimo. O ideal é que ele não passe de 2%. Por quê? Geralmente, nós vamos no banco buscar dinheiro e a gente pega dinheiro ao banco lá. Se for uma empresa de grande porte, tem algumas taxas, de pequeno ou outra. Vamos botar em média que você vai pegar dinheiro no banco de capital de dinheiro a 4%. Se a sua inadimplência for 2%, sobrou 2% ainda para você pagar custo operacional de crédito, ter um pouco de lucro, enfim, para bancar essa operação. Agora, se você não sabe quantos por cento está dando sobre carteira, você pega muitas vezes lá 4% o dinheiro emprestado e está tendo 5% de inadimplência. Está tendo prejuízo de 1% nessa operação. Então, por isso que é muito importante você medir mês a mês a sua inadimplência, para que você esteja sempre de olho e aí poder tomar as suas decisões. Marcelo, no caso, vocês falando aí dessas empresas, eu estava vendo na pesquisa que tem muita gente no SPC e no Serasa por causa dessas inadimplências. Como evitar essa inadimplência? Então, o Serasa e o SPC, nada mais uma ferramenta de proteção ao crédito. Eu vou dar crédito para alguém, eu vou consultar esses birôs, nós chamamos isso de birôs de crédito, e vou verificar se a pessoa já está inadimplente no mercado, e não vou correr risco. Mais ou menos é isso. Então, é uma maneira que o comerciante tem de se proteger em relação ao crédito. Bom, como que a gente evita isso? Quando você fala de empresas médias e grandes, hoje tem muitos softwares de crediscoring, o nome é bonito, né? Crediscoring, que são softwares que simplesmente eles administram e eles trazem informações do comportamento de crédito do seu cliente. Então, fica fácil, muitas vezes um pouco mais fácil. Se uma determinada área de atividade tem uma inadimplência maior, ele dá como risco maior, traz tudo prontinho. Ele dá pontuação para os seus clientes. Aí o analista, ele já tem uma informação muito importante. Bom, isso são empresas de médio e grande porte, que tem condições de ter um software desses. Já como é que faz a empresa pequena ou a microempresa? Olha, tem que fazer análise de crédito, tete a tete. O analista de crédito, a pessoa que senta e faz uma excelente entrevista de crédito. A melhor maneira de se evitar inadimplência é que ela não aconteça. Na hora de eu dar o crédito, eu preciso ter a confiança que aquele cliente vai me pagar. Inclusive, a palavra crediário vem de crederi, que quer dizer confiança. Ou seja, eu tenho que olhar para aquele cliente, ele tem que me trazer informações como renda, comprovante de renda, comprovante de residência, comportamento dele de crédito no mercado. Tudo isso através de uma entrevista, olho no olho, conversando, entendendo para que ele quer aquele produto, o que ele pretende fazer com isso, quem é ele e aí você vai tomar a sua decisão. E aí que entra a parte importante. Se a minha inadimplência na minha empresa está baixa, eu posso correr mais riscos. Se eu estou na dúvida sobre uma venda ou não, a minha inadimplência está baixa, eu vou lá e dou crédito. Agora, a minha inadimplência está alta, não vou correr riscos. Eu só vou dar crédito para aqueles que eu tenho certeza absoluta que vão me pagar. Por isso que é muito importante a análise de crédito, preparar a sua equipe de tal maneira que ela saiba medir o seu indicador e, principalmente, tomar as decisões reativas. E aí, depois, obviamente, trabalhar para aqueles que não conseguem fazer o pagamento das suas dívidas, trabalhar com as questões de cobrança. Marcelo, você falou agora sobre análise de crédito, preparar a sua equipe. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Eu quero perguntar para você agora o que leva as pessoas a se afundarem na dívida. E muitas pessoas estão endividadas e não pretendem sair. Você como coach, o que leva a acontecer isso? Bom, na verdade, muitas vezes é a falta de planejamento na sua vida. Muitas vezes, nós estamos hoje no mundo, pela globalização, e a oferta das coisas são muito grandes. Nós temos... é fácil hoje você comprar carro, você comprar casa, você comprar as coisas. Tem muito crédito, né? Você vai nos lugares, teu nome está limpo, você tem lá um emprego estável, tu consegue comprar esse crédito. E nós queremos realizar isso. Nós colocamos a felicidade nas coisas. Aí é que está. A busca do homem, o homem trabalha essa questão da busca da felicidade desde que o homem se entende por gente. A filosofia só trabalha disso. É a nossa busca incessante. Só que a fase que nós estamos vivendo hoje é uma fase onde o ter está confundindo com a felicidade. E aí nós não planejamos, simplesmente nós desejamos algo e vamos lá e compramos isso. E aí muitas vezes, quando as coisas apertam, se eu sou vendedor, as minhas vendas, elas baixam com a crise, eu ganho menos, o comércio fecha, eu fico desempregado. E aí eu não consegui prever isso também. Eu não fiz uma reserva técnica para isso. Existem coisas que a gente não pode fazer. O autônomo, né? O autônomo, ele não trabalha, ele não ganha. Claro, ele pode fazer uma previdência privada, ele pode fazer uma poupança, mas essa poupança pode acabar com o tempo, de acordo com o que aconteça. Existem, sim, os imprevistos. Agora, o anseio de ter muitas coisas e a falta do planejamento, a falta do cuidar de si também, faz com que as pessoas, muitas vezes, entrem nesse endividamento. Marcelo, como é sair do endividamento, então? Como sair do endividamento? Primeira coisa, é que nem para emagrecer. Para emagrecer, a gente fecha a boca. Para sair do endividamento, fecha a carteira. Ah, não tem como. Fecha a carteira e começa a guardar dinheiro. Te lembra do programa que a gente falou, do pensar como rico? É que rico não gosta de gastar. Então, é mais ou menos por aí. Nós temos que evitar os gastos supérfluos. Tomar medidas, muitas vezes, que vão contra os nossos desejos. Tu vai sair menos, tu vai gastar menos, vai comprar menos. E aí, algum comerciante vai dizer assim, nossa, não acredito que o Marcelo está falando isso. Já estamos vendendo pouco, e aí está pedindo para as pessoas pararem de comprar. Não é parar de comprar, é comprar com mais consciência. É não gastar dinheiro com supérfluo. Se eu preciso trocar o móvel da minha casa para ter o mais conforto, eu vou ter que diminuir o meu gasto em outro canto. Seja saindo menos, seja fazendo menos churrasco. O açougueiro me desculpa, mas daqui a pouco eu posso chegar à conclusão que não. Eu quero ter mais lazer com a minha família e fazer mais churrasco, então eu não vou comprar o sofá. Quando a economia, ela aperta, eu costumo dizer o seguinte, existe uma pizza para ser devorada todos os dias. O mercado vai vender X mil reais por dia. Então, depende de cada comércio, de cada lojista, de cada pessoa de serviço, fazer o seu melhor para que ele coma a fatia maior, para que a venda dele não caia tanto. E aí é que entra. A dica para aquelas pessoas que não querem se endividar, é fechem a carteira. Aprendam a guardar dinheiro, planejem tudo o que vocês querem fazer. Tem como planejar, tem como esperar um pouco, tenham paciência, diminuam a ansiedade. E vocês, comerciantes, façam o melhor. Atendam bem os clientes de vocês, fidelizem, façam diferente, sejam criativos, porque nesse momento que nós estamos passando, eu não gosto de falar a palavra crise, mas onde tem menos dinheiro circulando, nós precisamos, tanto no comércio, e eu sou um empreendedor de serviço, sermos criativos para a gente conquistar mais clientes e atender muito bem. E aquelas pessoas que estão se endividando, parem de se endividar. Pensem, raciocinem. Não vou fazer uma crítica, não é uma crítica em relação à questão dos planos sociais do governo, não é isso. Mas nós vimos, nós sabíamos que isso aconteceu muito tempo atrás, porque estavam dando casa, depois de dar casa ainda deram crédito para as pessoas para pagarem 36 vezes. Aí veio agora a crise e as pessoas estão no meio das suas prestações e elas não estão conseguindo, porque não deram emprego, não geraram mais renda. Então, nós temos que ter muito cuidado, seja na hora de ajudar as pessoas ou seja na hora de fazer o que precisa ser feito. Marcelo, eu quero que você fale também agora, você falou aí para o comerciante, para o empresário, você falou sobre planejar treinamento em equipe, porque tem muitas pessoas, tem muitos empresários, muitas pessoas que não fazem esse treinamento, às vezes, muitas vezes eu acho que é por orgulho, não sei o que que acontece. Você como coach, eu queria que você dasse um colchãozinho de orelha, falasse para as pessoas terem essa dinâmica entre patrão, funcionário, porque com certeza vai ajudar muito a empresa. Na verdade, o que nós temos, e aí não é só o empresário, é o funcionário, é o todo. Nós vivemos hoje na zona de conforto. Nós acreditamos que as coisas vão acontecer, sei lá, prosmose, simplesmente vão acontecer. Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, até um tempo atrás, as empresas até investiam bem em treinamentos, palestras, motivacionais. Paga para o funcionário, o funcionário chega lá, assiste, porque é obrigado, volta para a empresa e não coloca em prática. E aí se tornou uma questão de que, ah, isso não funciona. Dar um treinamento de técnicas de vendas não funciona. Como assim não funciona? Claro que funciona. As pessoas, quando elas estão qualificadas, elas sabem o que tem que fazer. Agora, quem é a pessoa dentro da equipe, seja o dono, seja um gerente, que vai cobrar efetivamente que essas pessoas coloquem em prática aquilo que estão aprendendo. Então não basta só você treinar, tu tens que treinar as pessoas e cobrar que seja colocado em prática. Então é muito normal você, num treinamento de técnicas de vendas, e todo mundo dizer que a qualidade no atendimento é a principal ferramenta. Mas quem faz, quem garante que aquele vendedor está cumprindo com aquilo que foi acordado naquele treinamento? Alguém tem que cobrar. Não adianta só treinar e fingir que nada está acontecendo. É verdade. Muito bem. Eu conversei agora com o Marcelo Greff, ele que é coach, nosso parceiro aqui no programa Júri Cidade. Marcelo, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu quero pedir agora para você fazer as suas considerações finais. Ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra muito grande para nós elaborar, fazer parte deste quadro tão importante aqui da cidade. Pessoal, planejem suas vidas. seja na vida, na pessoa física, em relação às suas dívidas, às suas contas. Seja você empresário. Não espere a crise chegar. Movimente-se antes. Não espere simplesmente a água bater em cima, o copo começar a transbordar. Haja antes, procure ajuda antes. Seja de um profissional, seja contratando uma pessoa no mercado que possa fazer a diferença. Muitas vezes nós queremos economizar no salário e estamos deixando passar um funcionário muito bom que pode fazer a diferença muito grande. Então, vamos fazer planejamento. Não sabe fazer planejamento? Procure ajuda. Mas faça o que tiver que ser feito. Não fique reclamando da crise. Não fique sentado no sofá dizendo a vida ou a céus. Levante-se. Entre em movimento. Motive-se. Entusiasme-se. E faça a diferença. Bora ser feliz. Eu conversei agora com o Marcelo Greff, ele que é coach. O nosso tema de hoje foi inadimplência. E esse foi o nosso Giro Entrevista. Nós vamos para um rápido intervalo. Já, já voltamos com mais Giro Cidade. O Giro Cidade está de volta durante essa semana. Nós estamos mostrando para você aí de casa uma entrevista com o Márcio Catânio, falando sobre o 20º Rodeio Crioulo que acontecerá de quinta-feira agora amanhã até domingo. Isto mesmo. De 23 a 26 de junho. E hoje o assunto é sobre o 4º Leilão de Cavalos Crioulos Sem Fronteiras que acontecerá durante a programação do rodeio. Saiba mais detalhes agora na reportagem de Laís Maris. Um dos destaques do 20º Rodeio Crioulo será o 4º Leilão de Cavalos da raça crioula. Cavalos fortes, rústicos e ágeis podendo ser encontrados em várias fazendas de todo o país. O Márcio Catânio é um dos criadores desta raça. Veja o que ele fala sobre isso na segunda parte da nossa entrevista. O que significa para a família Catânio realizar esse evento aqui na nossa região? Olha, a gente veio do sul e lá a gente já era acostumado com esses tipos de festa, né? A gente veio para cá e no início não tinha. Aí a gente começou a fazer assim, bem pequenininha e tal, para convidar os amigos. A gente fez amizade com o pessoal do estado que gostava também, né? E começamos a fazer aqui. Outro pessoal começou a fazer em outras cidades, né? E aí ela foi criando o corpo, né? Assim, o intuito mesmo é de trazer a tradição aqui para o estado, né? O que significa para os amantes da tradição gaúcha esse evento? Olha, eu acho assim, é alimentar a tradição, né? A tradição, os costumes, né? Para a gente não esquecer das origens nossas, né? Qual a diferença entre, por exemplo, a festa do peão, assim, com os dois e o vigésimo rodeio crioulo? Assim, comparando, eles praticamente é o mesmo... Todos os dois são familiares, né? As famílias participam da festa, né? Mas o rodeio crioulo, ele é uma coisa tradicional brasileira, né? Ele é do sul do país, né? Vamos supor, os rodeios country, eles são uma tradição americana, né? Então, acho que a diferença está nisso. E, assim, nas participações, que nem eu posso supor, para montar em torno, você não tem como botar uma criança, né? Mulheres podem, né? Mas criança, uma pessoa mais idosa, é uma faixa etária só que pega, né? Participando, lógico, das montarias, lógico, tem as provas de lá, fogueiros também, que participa todo mundo, né? Então, praticamente igual, né? A fala muda aí o estilo, né? Mas, agora eu quero que você faça um convite para toda a população vir prestigiar a festa, vir prestigiar o vigésimo rodeio crioulo. Eu convido a todos, né? Aqui a gente está, a gente abre as portas da cabanha aqui do CTG todo ano para fazer esse rodeio. Estão todos convidados, né? Para participar aqui do dia 23 a 26, né? Quem queira participar, é... Ah, eu não gosto de laçar, não gosto de dançar, mas quiser vir, né? Comer um churrasco, assistir as provas, está convidado também, quiser vir acampar, ficar aqui durante os quatro dias, a gente está de braço aberto, que estão se estruturando aí, a estrutura está aí para ser usada, né? E eu convido a todos, né? De modo em geral, né? Quem quiser vir, a gente vai ser bem recebido e com muito prazer. Faça o convite, principalmente para as pessoas que vão vir para o leilão. Olha, quem quiser fazer um investimento em cavalo crioulo, né? Eu acho que é a grande oportunidade é essa, né? Porque a gente está disponibilizando o que tem de bom na cabanha, né? São... A gente não está... São tudo animais novos, a maioria, né? Recém-domados. Então, quem quiser adquirir um cavalo, essa é a oportunidade. É 36... 36 parcelas, né? Lógico, quem quiser pagar a vista, depois a gente negocia, dá um desconto, né? Mas... Então, eu acho que a grande oportunidade é essa. Acho que não... Não devem perder. E quem não quiser, pelo menos para vir, visitar e conhecer a raça, está todos convidados. Correu um boi, eu tirei a guela, Enchi de cebo de um rindo, um tambeiro, Botei pavio, e fiz uma vela, Que na campanha se chama canheiro, Sobre a careta ilumina a panela, Quando eu preparo o velho carreteiro, Tendo o roelho sob o recarém, O arroz é que eu ajeito o café, Candeiro velho que clareia bem, Feito da guela de um boi jaguané, Do Jaclariastes o rancho de alguém, Epauapique, Barro e Santa Fé. Do Jaclariastes o rancho de alguém, Epauapique, Barro e Santa Fé. A Maximus é uma loja exclusiva, Para você que gosta de surpreender, E ser surpreendido, Produtos de grandes marcas, Presentes apaixonantes, Óculos solares, E de grau, Para você que quer realçar, O seu olhar, Joias em ouro e prata, Com detalhes que vão do clássico, Ao mais moderno, Perfumes importados, Autênticos, Relógios femininos, e masculinos, Das melhores marcas, Então quer fazer bonito? É na Maximus, Nos melhores momentos da sua vida, No IG Shopping. A Maximus está completando mais um ano, E desde o primeiro dia, Fazemos parte de sua história, Garantindo o melhor de nós, Em qualidade e requinte, Para estar nos melhores momentos da sua vida, Tudo o que conquistamos, Foi graças a sua confiança, Contamos com você, Nos próximos anos, Queremos sempre fazer parte, Dos momentos mais importantes, O Giro Cidade chegou ao fim, Mas antes, Eu gostaria de convidar você Para refletir comigo um pouquinho, Existem pedras, Não desista, Existem barreiras, Realmente existem, Mas não desista de passar, Existem os nós, É preciso desatar, Existe o desânimo, É a pior coisa que há, A estrada é longa, Não desista de chegar, Existe o cansaço, É preciso caminhar, Existe a derrota, Você nasceu para ganhar, Existe o desamor, É fundamental amar, Tenha coragem meu amigo, Tenha coragem minha amiga, Jamais desista, Não tenha medo, De ser feliz, Fiquem todos com Deus, Até amanhã, SBT e Riquemes agora, Em HD, Sintonize a sua TV, No canal digital 11.1, E tenha mais qualidade, De som e imagem, Na sua televisão, SBT e Riquemes, A TV, Que tem torcida, Valeu gente, Giro Cidade, A vez e a voz do Ari, Que vem sim, Tchau, tchau.